E aí galera, beleza? Capezé na área, vamos juntos com o desafio de montagem de elenco, vamos juntos com Cacilhas Comemorativo. É isso aí meu amigo, se você gosta de desafio de montagem de elenco, de tutoriais de FIFA, de outros games também como Civilization VI, Battlefield V, Red Dead Redemption 2, Magic the Gathering Arena e tantos outros, já se inscreve aí no canal, vamos com a gente juntinho até o final desse vídeo e de todos os outros. Será que esse vídeo aqui chega em 700 likes? Pô galera, dá essa força aí pra mim, vamos reforçar esse Cacilhas Monstro aí e vamos lembrar que você pode também colocar nossa playlist de DMAs nos seus favoritos, ela está sempre atualizada com todos os vídeos de DMAs e está aí em cima pra você, é só colocar todo vídeo novo de DMA já entra no topo da playlist pra facilitar a sua vida. Então vamos lá, vamos começar a falar desse Cacilhas, é uma carta muito bacana, 91, 88, 90, 90, só tem um 67 de velocidade, velocidade é sempre complicado pro goleiro e 69 no chute. Gente, a gente vai dar uma comparada com outros goleiros no final pra gente ver pelo preço se vale a pena, mas de cara a gente pode dizer, é uma carta muito forte, tem o problema de ser da liga portuguesa, né, mas é uma carta espanhola, então de repente você pode enquadrar, fazer entrosamento usando outras cartas da Espanha ou qualquer coisa que o vale, mas vamos lá para o desafio em si, no final a gente fala se vale a pena. O primeiro desafio é La Furia Roja, pra você fazer esse desafio você precisa ter 3 jogadores espanhóis, 1 em forme pelo menos, 83 de 80 de entrosamento. O time mais barato do mercado tá aí pra você, entre 21 e 23 mil coins, dependendo da sua plataforma. Beleza, esse primeiro desafio te dá um mega pack, que é aquele pack que vem 30 cartas, 18 são raras e a maior parte, se eu não me engano, 24 são ouro. Muito bom pack, mas se tivesse mais jogadores seria melhor, esse pack costuma ter ali 8, 9 jogadores aproximadamente. Beleza, vamos para o segundo desafio, Los Merengues. Los Merengues vai te dar de presente um Prime Gold Players Pack, é aquele pack com 12 jogadores ouro, sendo 6 raros e 6 não raros, é um belíssimo pack também. Então vamos lá, pra fazer esse segundo desafio você precisa ter 2 jogadores do Real Madrid, 84 de overall e 85 de entrosamento. O time mais barato do mercado tá aí pra você, entre 32 e 34 mil coins. Beleza. Então quanto tá saindo esse desafio? Aproximadamente 50 a 55 mil coins, dependendo da sua plataforma. Então por 50 a 55 mil coins, será que vale você fazer o Cacilhas? Vamos comparar ele com dois goleiros de duas ligas importantes, mais ou menos o mesmo preço. Ederson, esse Ederson aí, 87 e o Neuer, 90, Neuer clássico. O Cacilhas é mais baixo, tem 1,85m contra 1,88m. 1,88m do Ederson, 1,93m do Neuer. É de uma liga complicada, tem pé fraco, mais fraco, ou seja, se você precisar dar chute com pé fraco, ferrou. Não é comum, mas é uma coisa que você tem que ser levado em consideração. E no final das contas ele tem menos coisas, ele perde basicamente no chute, mas ele não é tão bom quanto os outros dois. Ele é melhor do que o Ederson, na minha opinião. Ele é melhor do que o Ederson, esse Ederson. Mas, por exemplo, o Neuer é um goleiro melhor. Então se você for improvisar o goleiro, eu prefiro que você improvise o Neuer, que vai sair por um pouquinho mais caro, mas é negociável, depois você pode vender do que ficar com o Cacilhas velho. O Ederson, eu acho que ele é melhor do que o Ederson, apesar de ser um pouco mais baixo. Ele ganha do Ederson em quase tudo. Só perde basicamente no chute. Mas, mesmo assim, eu não sei se vai valer a pena você colocar um goleiro desse valor como inegociável no seu clube. Por isso, eu não faria esse desafio. Beleza? Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele like. Se inscreva no canal. Curta a nossa página do Facebook, facebook.com.br Capeseta. Conheça nosso Instagram, arroba Capeseta Games. Nosso Twitter, arroba Capeseta e o nosso Twitch, barra Capeseta. É isso aí, meus amigos. Aquele abraço. Até a próxima. Fui!